Que olha, a Dai, ela tá próxima ao trecho aqui de Três Lagoas, onde aconteceu um grave acidente, infelizmente, nessa madrugada, e que vitimou um motorista, um caminhoneiro, um acidente envolvendo dois caminhões, né Dai? Quais são as informações que você tem em relação a esse acidente que aconteceu aí na BR-158, né? Olá, Rudi, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Olha, Rudi, o acidente aconteceu precisamente à meia-noite desta quinta-feira, a 10 quilômetros, aproximadamente, da Eldorado Brasil, que nós sabemos que essa BR aqui, de número 158, dá acesso à Selvíria, dá acesso à indústria Eldorado Brasil. Um dos caminhões seguia de Selvíria para Três Lagoas e o outro no sentido contrário. O caminhão que vinha de Selvíria para Três Lagoas, né, do motorista, inclusive, que faleceu, foi quem causou o acidente. Por motivo ainda desconhecido, ele colidiu na parte de reboque do outro caminhão envolvido, perdeu o controle e, infelizmente, veio a óbito. Ele teve ferimentos por todo o corpo e as pernas foram as partes mais atingidas. E ele não resistiu a estes ferimentos graves e morreu no local. O corpo de bombeiros, aqui de Três Lagoas, foi quem socorreu. Os caminhões já foram encaminhados, cada um, para o pátio dono da empresa, de cada caminhão. Um fazia transporte de madeira e o outro fazia transporte de carga seca. E a polícia agora investiga para saber aí quantos detalhes eles conseguem identificar o que teria causado o motivo deste acidente. O que fica bem complicado para a polícia, porque quem causou o acidente foi o condutor do caminhão que morreu, que não resistiu. E, infelizmente, Rudi, este motorista que faleceu no local, que não resistiu aos ferimentos gravíssimos, tinha apenas 38 anos. Eu volto com você aí no estúdio. O Dai, obrigado pelas suas informações, tá bom? Um acidente trágico envolvendo dois caminhões, um caminhoneiro, infelizmente, acabou perdendo a vida. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, né, Dai? Ou seja, até o momento não se sabe como teria acontecido esse acidente. Se o motorista que perdeu a direção, que acabou perdendo a vida também, dormiu no volante ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, a perícia já esteve no local, mas esse lado leva um tempo para ser divulgado, né? Exatamente, Rudi. Porque quem causou o acidente foi justamente o condutor do veículo que morreu, né? Como eu disse, ele colidiu na parte de reboque, na parte traseira do outro caminhão que estava envolvido. Então, veio a falecer. A polícia segue nas investigações para saber se ele dormiu ao volante, se poderia ter perdido o controle. Por enquanto, são possibilidades. Mas, sem o relato da principal pessoa envolvida, fica complicado. O único relato que a polícia terá agora é do outro motorista envolvido neste grave acidente que vitimou uma pessoa, que ceifou a vida de uma pessoa. Volto com você.